Fala, empreendedor Rodolfo dos Anjos aqui. E antes de mostrar esse modelo que o Tarcísio criou, esse modelo de escola incrível, eu quero fazer um convite. Nos próximos dias eu vou fazer um evento. E nesse evento eu vou falar tudo sobre o mercado de vendas para o governo. Eu vou compartilhar estratégias avançadas para você ter resultado nesse mercado, independente do momento que você está. É um evento gratuito, 100% online. Só que para participar você tem que se inscrever. Como você se inscreve? Eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo. Então vai lá, se inscreve nesse evento que vai ser incrível. O Tarcísio, governador de São Paulo, ele criou um conceito novo de escola lá no estado. Um modelo muito interessante. Eu achei fenomenal. Um modelo mais barato, mais prático, mais rápido de construir e que é uma baita janela de oportunidade para quem trabalha com licitações públicas, quem vende para o governo. Eu vou mostrar para você alguns números, vou mostrar para você essa escola, mas eu quero que você entenda. Tudo que você vai ver aqui na minha apresentação, no vídeo que você vai ver, são oportunidades que você tem de aumentar o seu faturamento. Vou fazer uma análise aqui agora com você. Então olha só que legal. Isso aqui é no próprio portal do estado de São Paulo. O governo entrega a escola construída em menos de um ano em São Sebastião. Aconteceu uma chuva lá em São Sebastião e devastou a escola. A escola ficou completamente destruída. E eles foram lá e reconstruíram a escola. Olha que bacana essa sala de aula. Tem esse vídeo aqui. Vou até passar ele um pouquinho mais acelerado. lá do governador acompanhando as obras. Você consegue ver aí a estrutura, a parte de cobertura, a estrutura das salas. Eu vi ar-condicionado. E o governador está apresentando aí todo o projeto da escola, como é que foi a ideia. No caso, eles reaproveitaram boa parte da estrutura, que já tinha na outra escola. Uma parte foi demolida, a outra parte foi reaproveitada. E eles conseguiram, na minha opinião, fazer uma reforma sensacional, incrível, em um tempo muito, muito curto. Lógico, tem as aulas já começaram, voltam às aulas. Então, tinha que ser um projeto rápido, interessante e que gerasse economia. Dá uma olhada aqui nos números dessa obra. Vinculada à Secretaria de Educação do governo de São Paulo, a FDE concluiu a construção da escola estadual Plínio Gonçalves de Oliveira, em São Sebastião. E a obra recebeu investimento de 13 milhões de reais. Imagina o que não tem nessa escola. Mobília, cadeira, mesa, quadro. Eu vou mostrar para você. Então, isso aqui é uma escola modelo. O que eu quero que você entenda é isso. Se ela é um modelo, o que provavelmente vai acontecer nos próximos anos? Ela vai servir como base para a construção de outras escolas. Só que você sabendo dessa informação, o que você já pode antecipar? Você pode se preparar para vender para as escolas, vender cadeira, mesa, construção, material. Não sei se você sabe, mas somente no estado de São Paulo são mais de 5 mil escolas públicas. Agora, imagina esse volume todo de escolas públicas passando por um processo de restauração como esse. Além do volume financeiro, que vai movimentar uma grande oportunidade para você alavancar o seu negócio. Mas o que eu posso estar vendendo? Eu não trabalho com a construção, mas o que eu posso estar vendendo? Vou mostrar aqui para você alguns itens que tem nessa escola modelo. Mas antes de continuar, antes de mostrar, já curte aqui o vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade. Então, olha só que interessante isso aqui. A entrega foi em tempo recorde. A reconstrução da escola teve redução em mais de 40% na previsão dos custos, que geraram em torno de 22 milhões de reais. Então, é um modelo muito econômico e muito ágil de construir. Vou mostrar para você o porquê agora. O novo projeto contou com duas frentes de atuação, obras estruturais e área comum dos alunos, construídas em alvenaria, além de salas de aula e laboratórios pré-fabricados em módulos de madeira engenheirada, material que oferece mais conforto térmico e acústico aos ambientes. Então, teve uma utilização de material pré-moldado, pré-fabricado, o que dá muita velocidade aí no processo. Agora, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui nessa sala de aula. Olha que sala de aula interessante. Só alguns itens que a gente pode ver aqui que passaram, vão passar por processo de compras. A gente tem aqui as cadeiras, cadeira já com o braço ali embutido, você tem ali púlpito, você tem quadro branco, você tem televisor, você tem a parte de iluminação. A gente vê ali que tem um forro, eu acredito que tem um ar-condicionado, lá em cima você pode ver que tem um projetor. Então, tudo isso são itens que constituem a escola e com certeza vão passar por um processo de ilustração no futuro quando novas escolas forem sendo construídas. E aqui nessa reportagem, ele já traz o anúncio da construção de uma nova sede, de uma nova escola lá na escola municipal professora Anaí Ribeiro de Almeida. Ela vai seguir a mesma estrutura da escola e investimento previsto é de 44 milhões de reais. 44 milhões de reais para tudo, para a parte de estrutura, para a parte de pintura, para a mobília da escola como um todo, para você entender o potencial que as escolas têm para movimentar aí o seu negócio. Nós estamos falando aqui só da estrutura dessa escola modelo que realmente ficou incrível essa escola aqui, eu particularmente achei muito interessante por questões econômicas, que é um projeto mais barato, questões de tempo, é uma escola mais rápida de ser construída e é uma baita oportunidade para nós que somos fornecedores. Então, se você visualiza, mais de 5 mil escolas, todas elas passando por um processo semelhante a isso, o tanto de oportunidade que você tem. E aí nós podemos ampliar o horizonte, a gente está falando aqui só da parte estrutural escola. Uma escola dessas vão ter quantos alunos? 500? Mil alunos? Coloca nos comentários aí para mim o que os alunos da rede pública recebem no começo do ano. Um uniforme, uma camiseta, uma calça, eles recebem mochila, eles recebem estojo, eles recebem material escolar, lápis, caneta, todo o material que eles vão utilizar durante o ano letivo. No ano passado, tivemos vários alunos, nesse ano vão ter vários alunos, no ano que vem vão ter novos alunos. Então, além dos alunos novos, vão ter os alunos que já fazem parte da rede que vão receber material também. Agora você multiplica isso por todas as escolas públicas do Brasil. Esses alunos, eles comem lá na escola? Eles tomam ali um café, um lanche? Agora pensa no Brasil inteiro, todas as escolas públicas do Brasil comprando gêneros alimentícios. Essas crianças, elas precisam se deslocar até a escola? Como que é feito esse deslocamento? Já parou pra pensar? Transporte público. Tem alguns municípios que eles compram sabe o que pras crianças? Bicicleta. Nossa, Rodolfo, é muita oportunidade, realmente é muita oportunidade, tanto na parte de serviço, quanto na parte de produto. O que você tem que visualizar? Identificar as oportunidades desse mercado e definir o nicho de atuação. Se você quer trabalhar com a parte de mobília, especializa na parte de cadeira, por exemplo, na parte de mesa. Ah, Rodolfo, aqui no meu município as pessoas utilizam bicicletas pra ir pras escolas, então se especializa em vender bicicleta. Veja quais são os municípios que licitam bicicletas pra entregar pra população pra fazer esse transporte e foque nesses municípios. O fato é que vender para escolas públicas, isso é só a ponta do iceberg, mas é uma baita oportunidade. É uma oportunidade gigantesca que você tem de faturar mais, aumentar o faturamento do seu negócio. Seja prestando serviço como esse aqui de construção, seja você vendendo material, seja você vendendo gêneros alimentícios, seja você fazendo a parte de transporte, seja você fazendo a parte de segurança das escolas públicas, não importa. Tem muita oportunidade aí na mesa pra você aproveitar. Se você não tá aproveitando, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Enquanto você não tá aproveitando, o seu concorrente tá lá, ganhando dinheiro, e você não, porque você ainda não tá atuando. É por isso que é importante que você participe desse evento que eu vou fazer. O link tá aqui na descrição, toca agora, se inscreve nesse evento que vai ser incrível. Você vai aprender estratégias pra estar participando, às vezes, da venda dessas escolas públicas aqui do Tarciso ou de outras oportunidades, faturando mais aí com o seu negócio. Eu fiz questão de trazer esse modelo aqui que o Tarciso tá usando porque eu achei sensacional. É um modelo incrível, é um modelo que tem tudo pra dar certo, mas principalmente porque é uma baita oportunidade pra gente tá faturando mais atuando nesse segmento. E já aproveita, já curte aqui o vídeo, já se inscreve no canal, porque assim você garante que não perde nenhuma novidade. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.